Boa tarde galera! Quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Pra quem não me conhece, meu nome é Cleito, motorista de aplicativo aqui na região de Porto Alegre. Então é isso aí galera, tô saindo agora aqui da empresa onde eu trabalho, né? E tô partindo lá pro centro de Porto Alegre, ó. Hoje vou mudar, vou mudar minha estratégia. Eu tava chegando todo dia lá e me direcionando pra pegar uma corrida boa, aí uma corridinha de 50, 80, 100 reais, mas não tá dando muito certo. Segunda não deu, terça também não deu. Vamos ver hoje então, né? Hoje eu vou tentar pegar, fazer umas corridinhas curtinhas ali na hora da dinâmica, até umas 7 horas, depois vou me direcionar pra ver se vai dar mais certo essa estratégia, né? Não adianta o cara ficar insistindo numa coisa que tá dando errado, então... Mas agora que tá no meio do mês, já passou o meio do mês, o pessoal já tá meio sem dinheiro, já não usa muito aplicativo. Essa estratégia é boa pro começo do mês. Então já tô direcionado lá pro centro de Porto Alegre, o que tocar eu já vou pegar e vou fazendo. Vou fazer até umas 7 horas lá, fazer umas curtinhas, ver quanto é que vai render, e depois vou me direcionar pra perto da minha casa, pra ver se eu pego alguma corrida lá que abaixa a dinâmica, acho que vai chamar mais fácil. Então é isso aí, galera. Espera aqui a pouco, daqui a pouco eu volto com mais detalhes. E aí, galera, voltando aí, então hoje rendeu. Hoje foi melhor que segunda e terça. Consegui fechar R$139,45. E ganhei mais R$4 de gorjeta ali, ó. Quase R$145 aí. E fiz só 5 corridas, só 5 corridas, gurizada. Peguei umas curtinhas ali na hora da dinâmica ali, depois tocou 1.8 ali pra Eldorado ali. Aí peguei aquela lá, deu mais 60 pilas. Aí nem fiquei lá, já vim, voltei pro centro. E agora pra pegar a última corridinha que demorou um pouco. Porque a Uber já liberou o promo, cara. Ah, depois que libera o promo, pá, não toca o UberX mais. Pá, custou pra tocar. Aí peguei mais uma ali de R$35 aqui pra gravata aí. Tô largando embora. Fechei R$145, quase R$145 em 3 horinhas. Tá bom. Não foi dos melhores dias, mas já são R$145 mais. E gastei o quê? Gastei uns 6 metros de gás. Ah, nem sei quanto eu gastei. Só quero fazer os cálculos aí. 4, 40. Devo ter gastado uns 30, 40 pilas. Acho que uns 30 pilas de gás eu gastei. Nem gastei 30 pilas de gás. Uns 30 pilas no máximo. Mas é isso aí, galera. Então tá, vai ficando aí. Esse vídeo vai chegando ao final aí. Vou deixar o link do Instagram aí. O link de indicação da Uber e do Pop. Quem quer se cadastrar aí, usando o meu link aí, me chama no e-mail lá, que depois eu dou as barbadas lá. Se posicionar bem. Vamos pegar as corridas top. Então tá, galera. Um forte abraço e até amanhã. Por enquanto vai ser só isso aí. Quem gostou, curte o vídeo lá. Feito. Tchau.